Aqui não, pico pico, e aí rapaziada, eu falei pra vocês que eu ia vir aqui, Mercadão dos Óculos aqui em Colombo, próximo a Ribeira, a Estrada da Ribeira, do lado, na frente do Terminal do Maracanã, e olha quem que eu encontrei aqui, nesse lugar maravilhoso, meus amigos de Youtubers, o Pedrinho, e aí gente, olha aí como que é mesmo, a Gaita aqui e o Pedrinho, o que que vocês estão fazendo aí gente? Vamos fazer umas compras, pra ele ficar bonitão, né? Olha aí, nós, a rapaziada dos Youtubers, se encontramos aqui com o mesmo objetivo, eles pra fazer o trabalho maravilhoso, e eu pra levar vocês pra pescaria, porque em todo canto do planeta, sempre tem o pescador, tô indo pra lá, valeu rapaziada, valeu irmão, obrigado, valeu, e aí rapaziada, viu como é que é? Tá todo mundo aí, aproveitando os preços maravilhosos, é fantástico, super promoções, se você falar que você veio através do parceiro Pico Pico Pesca Esportiva no Youtube, você ainda tem 15% de desconto, vamos lá, olha aí, tem o teu filho, o meu filho, tubarão, já tem um desse aqui com certeza, né? Óculos maravilhoso, pra gente pescar junto, tem também pra toda a galera lá de casa, tem pra sua família, tem pra Vô Cozinha que acompanha nas pescarias, beleza rapaziada? Aqui no Mercatão dos Óculos, aqui em Colombo, vem com a gente, fala, eu vi o Pico Pico Pesca Esportiva dentro da sua loja, comprando, Então vem, fala, você viu ali no nosso canal do Pico Pico Pesca, e você com certeza vai ser beneficiado, valeu rapaziada, a gente sempre vai estar aqui, porque o lugar aqui é maravilhoso, olha aí, e é uma loja grande, confortável, o atendimento aqui é de primeira, valeu, grande abraço, vem aqui no Mercatão dos Óculos, aqui em Colombo, valeu rapaziada, vem comigo, vamos ficar aqui dentro, vamos tomar um cafezinho com eles, Grande abraço!